Olá rapaziada, primeiramente quero desejar a vocês uma ótima semana e um ótimo final de domingo, bom descanso e que vocês comecem a semana com dois dedos no cu. Vamos lá rapaziada, vamos comentar sobre a atualização que chegou aí no Project Bloodstrike e aparentemente acabou com os hackers, porque eu vim jogando essa semana, vim jogando esses últimos dias, fiquei alguns dias sem jogar, um ou dois ali, porque eu estava editando os vídeos para estar postando no canal, para estar podendo trazer conteúdo aqui para vocês e aí quando eu voltei tinha rolado uma atualizaçãozinha, a galera comentou aqui no meu canal, pô ministro, você viu, saiu a atualização, inclusive teve um hackzinho aí que comentou aí também, é ministro, teve atualização aí, os grupos de Telegram, aparentemente todo mundo levou ban, bom, aí eu não sei, o que eu sei é o que está rolando na prática, e na prática do jogo eu não estou mais sentindo aquela, eu não estou tomando mais aquelas deletadas absurdas que estavam rolando há um tempinho atrás, então eu acredito sim que não está rolando mais hack, uma coisa que aconteceu nessa atualização foi uma mudança na sensibilidade, eu entrei no jogo, e a sense estava muito mais alta, não sei porquê, tipo, não sei se eles mexeram em alguma coisa, e que deixou a sense 300, deixa eu ver aqui se o microfone está ok, que deixou, ele provavelmente estava rolando algum bug lá, que a galera estava falando, pô ministro, minha sense está estranha e tal, então quem deixou de jogar, entra aí e faz o teste, porque eu tive que configurar minha sense toda de volta, e para a galera do iOS, o que está acontecendo no iOS rapaziada, eles liberaram vagas limitadas, então só quem baixou lá no primeiro dia do jogo, nas primeiras horas, não era nem no primeiro dia, está conseguindo jogar via TestFlight, que para quem não conhece, para você baixar um jogo no iOS, você baixa o TestFlight e dentro desse aplicativo, que é como se fosse uma segunda loja da Apple Store, você baixa o aplicativo que tem teste, então eles liberaram lá, sei lá, umas duas, três, quatro, cinco mil vagas, e quem baixou nesse tempo, está com o jogo instalado, está conseguindo jogar de boa, e quem não baixou não consegue, então a gente tem que aguardar, a gente não sabe se eles vão liberar mais vaga, a gente ainda não sabe se eles vão estender o teste, porque o que a gente sabe é que é muito comum, às vezes esses testes estão rolando, e os desenvolvedores estão colhendo bastante feedback, e quando o teste fecha, na verdade não fecha, chega o dia de fechar e eles acabam estendendo, ó, vai rolar mais uma semana, que é o que eu estou torcendo muito para que aconteça, porque faz muito tempo que eu não me divirto tanto assim no Battle Royale, desde lá do Apex, né, no comecinho do Apex, então eu espero que o jogo fique mais um tempinho aí, para a gente estar aproveitando, para a gente estar desfrutando, e um recadinho também, se você quer encontrar alguém para jogar, passa lá no meu Discord, eu vou estar jogando com a rapaziada lá, e se você for membro também, não deixa de passar lá, porque rolando um tempinho, eu quero jogar com a galera, vi que tem uma galera lá comentando no chat, conversando, então eu quero dar uma atenção para vocês, e eu ia fazer uma live até de despedida, estou pensando ainda se vai rolar aqui no dia 8, mas o que eu quero mesmo fazer é uma live no dia de lançamento, aí vai rolar, eu já estou aqui com tudo organizado, eu nem estava pensando assim, ah, pô, podia fazer uma live e tal, nem estava passando pela minha cabeça, mas como o jogo está divertido, está dando bastante treta, realmente essa possibilidade está sendo ventilada, eu acho que eu vou trazer sim, de repente até dia 8 sai, mas eu não vou prometer nada não, porque eu estou muito enrolado com muita coisa, e mais uma coisa que eu quero falar com vocês, é sobre esse sistema do jogo de estar revivendo toda hora, não é bem toda hora, é que se você tiver 5 mil na sua conta, você vai pegando dinheiro na partida, e se você morre, e você tiver com 5 mil, mais de 5 mil, 5 mil ou mais, você revive automaticamente, cara, vou falar uma coisa para você, isso se você estiver no solo, se você tiver squad, o seu time tem que te chamar, e se alguém do squad estiver vivo, e você volta depois de meia hora? Olha, gente, eu estou jogando bastante solo, e eu adoro as partidas solo, desde a época do PUBG, só que na maioria dos jogos, é quase impossível, você conseguir ter uma gameplay satisfatória, jogando solo contra solo, ou tem muito bot, ou é uma partida muito parada. O Project, ele é totalmente diferente, cara, eu estou me divertindo muito nas partidas, as partidas solo são muito difíceis, são muito maneiro, e se você tiver com dinheiro, você fica revivendo, se você tiver 30 mil na conta lá, você vai reviver pra caralho, você morre e revive. Um dos erros que eu cometi há bastante, era gastar o dinheiro todo, com airdrop, com vant, e eu percebi que eu estava fazendo merda, porque, pô, como que tem partidas que eu morro uma, duas vezes, e eu já tomo Game Over, e outras partidas que eu estou revivendo até o fim. Aí eu vi que era essa questão do dinheiro, de estar com o dinheiro, em caixa, e aí você fica revivendo, e a pistola no jogo é muito forte, então você consegue reviver, voltar pro campo de batalha, dependendo da situação, tu consegue matar um cara, pegar o luxo dele todo, e, às vezes, até no final da partida, você consegue voltar e ganhar. Então, isso traz um aspecto de aleatoriedade pro jogo que deixa tudo um caos. Então, é bem comum, o final de partida, a galera já manja disso, então ele chega, todo mundo no final da partida está forrado na grana, vagabundo fica revivendo pra caralho, o jogo fica muito difícil, muito pegado. Os últimos cinco minutos do jogo são o inferno. Então, eu mudei um pouco a minha opinião sobre estar revivendo, eu acho que tá sendo válido pro jogo, eu acho que tá trazendo uma dinâmica muito diferente, e eu peço pra que vocês olhem pro jogo, quando vocês forem jogar, que vocês joguem o Project com a mente limpa, porque a gente sempre leva a nossa experiência de jogos antigos pro jogo atual, e isso acaba poluindo a nossa própria experiência, acaba nos... é... acaba nos viciando, esse vício de já ter jogado outras coisas e de gostar daquele esquema, daquela coisa antiga, acaba prendendo a gente pra... que não nos permite desfrutar de uma experiência nova, porque a gente fica apegado naquela gameplay antiga que a gente já curtia, mas não significa que a gente não possa conhecer algo novo. Então, esse sistema do Project, eu vejo como algo novo, entre aspas, né, mas... muito divertido, cara. O próprio mapa, vocês acreditam, o próprio mapa do jogo, eu tô gostando de jogar, cara. Se tirar esse mapa do jogo, eu vou sentir saudade, sério, cara, eu tô gostando do mapa, eu tô gostando da parada de clima, de... de tá... de ficar neblina e depois... fica de dia, porque quando tá neblina, ninguém quer tretar, tá ligado? Fica todo mundo mucado. Aí, quando amanhece o dia, pá, 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 tira pra todo lado, porque tu não enxerga porra nenhuma naquilo ali. E pra tu tomar uma costinha, fica muito fácil. Então, tudo isso no jogo, que eu já critiquei antes, eu tô... eu tô aprendendo a gostar, porque eu tô jogando com um olhar diferente, sabe? Então, a gente tem que entrar no jogo, de repente, você pode fazer esse teste aí, de jogar desarmado. Como assim, desarmado? Sem estar com aquele vício de jogos antigos, sem estar com aquela expectativa de ver o que você já viu antes, sabe? Se você for tentar jogar o jogo com uma nova perspectiva, com uma nova visão, pronto, aberto, pra ter uma nova experiência, você vai se divertir, cara, até mesmo com a parada de reviver, porque você tem que pegar o ritmo do jogo. E juntar a grana necessária. Faz o seguinte, para de ficar usando Vant toda hora, que foi o que eu fiz. Toda hora eu metia Vant, Vant, porque eu achava que eu não fosse reviver mais. Junta uma grana, tá ligado? Só pega só o loadout, só o loadout. Se tu precisar muito, tu puxa um carro, se tu precisar muito, se tiver final ali, tu tiver com dinheiro 20 mil na final, tu puxa um EV. Mas tenta juntar um dinheiro. Quando você dominar os aspectos que você julga ser uma merda no jogo, você vai se divertir muito mais, eu garanto. E uma das paradas que muita gente está reclamando é do reviver. Então, junta uma grana se tu for jogar solo. Hoje eu vou estar jogando solo o dia inteiro. A gente vai se trombar aí se vocês quiserem jogar. Junta uma grana, não fica gastando à toa e tenta meter um... e tenta reviver. Quando tu reviver, se tiver como comprar alguma coisa, se tiver como reaver o loot que você perdeu, volta lá no teu loot, troca tiro com o cara ou então entra no meio de um 1v1 que geralmente está rolando no mapa. Os caras estão trocando tiro, tu entra no meio daquela treta do 1v1, 2v2, leva uma kill, leva um loot ali de graça e leva uma grana ainda, tá ligado? Então, sempre está mantendo ali mais de 5 mil para garantir pelo menos uma volta sua. No final, em qualquer momento do jogo você pode voltar. Talvez fosse interessante mudar esse sistema ou fazer uma leve alteração? Talvez, mas eu acho que vai perder a essência. Eu acho que esse caos, essa putaria desenfreada, essa pornografia que está virando esse jogo, eu acho que faz parte de estar virando a identidade do game, porque eu estou me divertindo muito em jogar solo, muito, muito, porque a final é doideira, é Zé Carrinho, é macaco em cima da árvore, é nego voltando de paraquedas o tempo inteiro, então está foda, está foda, está divertido e eu estou gostando, eu estou gostando, eu reclamei bastante, já xinguei bastante, agora que eu já me adaptei, eu estou me divertindo, e quero saber a opinião dos senhores, que a gente já está jogando há mais tempo, você já se adaptou? E a partir de hoje, como a gente já está na reta final do teste, que talvez seja estendido, vamos torcer, joga o game desarmado, tenta fazer uma gameplay diferente, tenta se adequar ao que o jogo pede, que eu acho que você vai se divertir muito mais, e sem a expectativa de estar jogando, de estar querendo coisas que você já viu antes, e mané, são 10 horas da manhã, já está um calor desgraçado, vou te falar, mané, está impossível, estamos juntos galera, deixa aquele like, e mais tarde tem mais um vídeo para vocês, se eu conseguir postar esse vídeo de tarde, talvez eu passe ele para a NUT, estamos juntos, e deixa aquele like, valeu! tchau, tchau, tchau!